Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E agora ele vai entrar num assunto que provavelmente é resquício daquele caso da primeira carta, do capítulo 5, daquele que estava dormindo com a madrasta, que ele deu uma dura neles, porque não estavam fazendo nada, o rapaz estava lá no bem bom e ninguém o disciplinou. Mas pelo jeito aqui, pela maneira que ele fala, se é isso aqui, realmente se é este o caso, pela maneira de ele colocar, é muito provável que aquele irmão tivesse se arrependido de verdade, e os irmãos tivessem dado bronca nele, mas provavelmente eles ainda estavam apertando, arrochando o parafuso. Mesmo com ele já arrependido e dando provas de arrependimento, quando agora deveriam soltar o parafuso, não era mais para arrochar. É isso que ele fala aqui, porque em muita tribulação e angústia, no versículo 4, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundante vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vós não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe o tal, esta repreensão feita por muitos. Quer dizer, muitos ali deviam ter repreendido esse que deixou Paulo triste quando ele viu a situação de imoralidade que reinava ali. Basta-lhe ao tal, esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por esta prova, saber se sois obedientes em tudo. Isso aqui abre um capítulo importante para nós entendermos, que é o da disciplina. Quando um irmão cai em pecado, um irmão ou uma irmã, né? Quando cai em um pecado, um pecado grave, que necessita... Necessita de repreensão e necessita de exclusão da mesa do Senhor. Ele deixa de participar da ceia do Senhor, ele é excluído, ele é excomungado. Ele deixa de participar da comunhão dos santos. Quando isso acontece, é com o objetivo de restaurar esse irmão, de ganhá-lo de volta. Não é com o objetivo de pisar no pescoço dele até que ele morra de vez, né? É com o objetivo de restaurá-lo. É como a gente faz com nossos filhos. Nós disciplinamos um filho, uma criança, mas não ao ponto de matá-la. Porque daí, de que adiantou a disciplina, né? Nós destruímos aquilo que é justamente o objeto da nossa disciplina. Então, aqui, entra essa questão. O que fazer com uma pessoa que cai em pecado? Bom, primeiro, ela deve, claro, ser tirada da comunhão à mesa do Senhor. É um pecado grave, né? É difícil listar. Mas é muito claro que, por exemplo, um adultério, um roubo, uma má doutrina... Aliás, embora dentro da nossa maneira de pensar, os pecados morais sejam os mais graves, na Assembleia, os pecados doutrinais são os mais graves. Por quê? Porque os pecados morais, eles são fruto de desobediência e de ceder, né? De sucumbir à vontade da carne. Mas um pecado doutrinário, ele é uma coisa que é maquinada na mente da pessoa que traz aquela doutrina. E ela é perversa, né? Uma má doutrina, ela é perversa. Ela é também... Ela se infiltra nos corações das pessoas. Porque o mal faz isso. O mal contamina. Então a má doutrina contamina. Se um pecado moral não é tão contaminante, né? Um pecado doutrinário é. Porque ele realmente vai influenciar as pessoas, talvez, a pensarem daquela maneira e negarem verdades preciosas da Palavra de Deus. Por isso, uma atenção redobrada deve ser dada aos pecados doutrinários. O que eu chamo de pecado doutrinário? Não é uma pessoa discordar se o vinho tem que ser tinto ou seco. Não é isso, né? O vinho da ceia. É uma pessoa que vai colocar em xeque a divindade de Cristo. A certeza da salvação do crente. Tantas outras doutrinas que são fundamentais para a vida do cristão. Para a fé cristã. Então, quando há um pecado, a primeira coisa é essa pessoa é colocada fora de comunhão. Então, é claro que há dois ou mais irmãos, mas esse dois ou mais não é dois ou duzentos, né? Dois ou três irmãos vão conversar com essa pessoa. Se for uma irmã, é importante também que casais conversem com ela. E vão saber mais da situação, do que aconteceu, como que aconteceu, etc, etc. Isso é tratado extra-assembleia. Ninguém vai chegar e levantar no meio da reunião dos irmãos e falar assim Irmã, o que você fez com aquele rapaz lá atrás da moita? Ninguém vai fazer isso com ela. O intuito não é desonrar uma pessoa, não é desanimar uma pessoa, nada disso. É querer saber o que aconteceu e, sabendo o que aconteceu, transformar aquilo numa disciplina. Por isso que quando uma pessoa cai num pecado moral, não é anunciado na assembleia que tipo de pecado foi, como é que foram os detalhes, de que maneira, que horas, que dias, se foi de dia, se foi de noite. Não. Simplesmente é anunciado na assembleia que o fulano, o irmão fulano de tal, ou fulana de tal, está sendo colocado fora da comunhão por pecado moral. E antigamente a gente costumava fazer isso numa carta, escrever uma carta, né? E essa carta era mandada até para as assembleias mais próximas ou assembleias que essa pessoa frequentava, costumava frequentar, porque ela não vai poder sair daqui, onde foi colocada fora da comunhão, e visitar uma outra assembleia e partir o pão lá. Porque aí quebra o princípio da unidade, né? Ela está fora da comunhão aqui, ela está fora da comunhão em todas as assembleias, no mundo inteiro. Ela não pode pensar que está isenta agora, né, de problemas. Mas antes fazíamos uma carta visando as outras assembleias, só que daí surge um problema. Se você pega uma pessoa aí desonesta, uma pessoa com um sentimento de revanche, ela pega essa carta e entra na justiça, né, por dano moral. Os irmãos queimaram a imagem dela ou fizeram mal para... Porque às vezes pode prejudicar até a profissão da pessoa, prejudicar o trabalho, prejudicar as relações dela na família. Então, hoje se trata a questão só entre os irmãos da assembleia, quando vai ser avisado de que há um caso de pecado moral e que a pessoa está sendo colocada fora da comunhão, geralmente a gente pede para quem não está em comunhão sair do local, da reunião, porque é um assunto de casa, é assunto de família. Não tem que ficar outras pessoas depois de ficar aqui, quem é, como é que foi e tal, né, não. É assunto de família. Então a gente pede para as pessoas saírem e esperarem fora ou fazer uma coisa mais íntima, uma coisa mais só dos irmãos em comunhão. Então não fazemos mais, pelo menos é uma assembleia aqui em Limeira, né, nós não fazemos mais carta, por isso mesmo. A gente liga, telefona para uma assembleia, se essa pessoa ia sempre visitar uma outra assembleia, o telefona e fala assim, ó, a situação é essa, a pessoa está fora de comunhão por pecado moral. Mas não coloca isso em documento. Porque já aconteceu, já aconteceu. Em outro país, um irmão que se achou injustiçado, ele era advogado e ele ameaçou processar todos os que assinaram, os três irmãos que assinaram a carta de colocar ele fora de comunhão. Mas depois, graças ao Senhor, sortou com o coração dele, desistiu disso e voltou depois de um tempo, se arrependeu de tudo e voltou à comunhão. Então alguém aqui colocou, na denominação eles levaram a pessoa na frente e falam tudo o que a pessoa cometeu e todos levantam a mão para a disciplina. Não, não é isso aqui, não é assim que funciona. Porque você não quer espalhar, você não quer desonrar aquela pessoa, você não quer acabar com a reputação daquela pessoa, ela já está sofrendo, né. Então não tem que expor isso a todos. Por isso que é tratar com amor. O objetivo é restaurar. Isso é que nem você chamar a atenção do seu filho na frente dos outros. A gente deve elogiar um filho na frente de todo mundo e sentar o chinelo longe de todo mundo. Tem mãe que senta o chinelo na frente de todo mundo e elogia longe. Não, não é assim que funciona. Porque a pessoa quer mostrar, eu estou disciplinando. Pé, 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 pé. Não. A disciplina tem que ser feita em reclusão, em lugar separado. Não para desonrar perto das pessoas. O que mais tem aqui? Irmão, na casa dessa pessoa pós-indisciplina, ela mesmo assim pode continuar nas reuniões dos cultos com os irmãos. Na realidade, a pessoa colocada em disciplina, ela não pode partir o pão, ela não pode ter comunhão com os irmãos, mas ela deve ser visitada pelos irmãos responsáveis para ver como que está a situação dela. Era o processo do leproso no Antigo Testamento. A pessoa, quando era encontrada com lepra, ela era tirada do acampamento dos hebreus e colocada fora do acampamento. Ela tinha que morar fora do acampamento. E esse costume foi impregnado, assim, foi usado em todas as culturas. Aqui, meu pai conta que aqui, mesmo aqui em Limeira, havia um lugar fora do centro da cidade, na beira de um rio, onde pessoas moravam em barracas. Eram leprosas. Eram pessoas leprosas. Elas não podiam morar dentro da cidade. Naquela época, eles achavam que a lepra era extremamente contagiosa, né? Então, expulsavam as pessoas da cidade e as pessoas moravam fora da cidade. Na Antiguidade, muitos desses moravam nas catacumbas, nas cavernas. Quem assistiu aí aquele filme, o Ben-Hur, Ben-Hur, né? Tem uma cena do Ben-Hur que a mãe do Ben-Hur, não sei se é a mãe do Ben-Hur, a irmã do Ben-Hur, elas aparecem todas cobertas com pano e tal, porque elas são leprosas, elas estão morando numa caverna. E o senhor vai lá e cura elas, né? Então, moravam fora. E é o que meu pai contava, que tinha até esse acampamento de leprosos, que ficava um pouco fora do centro da cidade. E quando começou a Revolução de 1932, passou um avião aqui, dos revolucionários lá, ou do outro lado, do outro partido e tal, e viu aquelas barracas e meteu bala neles. Matou vários leprosos lá, pensando que era acampamento militar. Então, essa separação havia, tem na Bíblia, você lê lá, eu acho que é Levítico, se não me engano, não me lembro agora, mas é só procurar que você encontra. O leproso era colocado fora, os sacerdotes, os sacerdotes iam eventualmente visitar o leproso, para ver como é que estava a progressão da sua lepra, e quando a lepra, a mancha de lepra na pele, cobrisse da cabeça aos pés, a pessoa, ele era considerado limpo. Olha que interessante. porque a lepra cobriu toda a carne, não tinha nenhum ponto da carne que não estivesse leproso. Aí ele era considerado limpo. Por que isso? Porque a lepra é uma figura do pecado. E uma pessoa, quando ela está totalmente coberta pela culpa do que ela praticou, ela pode ser readmitida, daí, à comunhão. Ela está tão arrependida que não tem um fio de cabelo dela que esteja contrário a esse arrependimento. Aí, então, ela é readmitida. Mas, enquanto ela está fora de comunhão, os irmãos não devem ter comunhão com essa pessoa, com esse irmão ou com essa irmã. Não devem comer juntos. Então, se tem, por exemplo, um almoço de comunhão na assembleia, essa pessoa, particularmente, não deve ser convidada. É claro que, quando é uma família, ela não vai ser excluída da mesa do almoço, da mesa do jantar, da mesa do café da manhã. Mas, no relacionamento com a assembleia, com os irmãos, não devem. Porque se você... É como você pegar e você ter um casal e a mãe põe o filho de castigo, né? Porque fez fez desobediência, fez alguma coisa errada. A mãe põe o filho de castigo, aí o pai vai lá no quarto, pega o filho e vai levar a passear no parque, tomar sorvete e tal. Aí a mãe fala, mas o que é isso que está fazendo? Não, não, coitadinho e tal. Mas não é assim, então não... Estragou a disciplina. Percebe? Mas a pessoa pode continuar assim, assistindo às reuniões. E é até bom que assista, né? Porque tem que ter um trabalho dos irmãos responsáveis e ir conversar com ele. Agora, não tem razão de você levar ele, tomar sorvete e passear no parque. Tipo assim, o irmão está em disciplina. Eu vou ligar para ele para a gente falar do time de futebol. Então, está errado. Está errado. Ele tem que sentir que ele fez coisa errada. É que os irmãos estão também tomando o lado contrário ao dele. Porque se você ameniza esse tratamento, né? Se você fica dando tapinha nas costas, não está ajudando em nada. Está só piorando a situação dele. Porque ele não vai entender o peso daquilo que ele fez, do pecado. Porque o pecado tem consequências. A gente tem que entender isso. Às vezes, uma pessoa que cai, cai em pecado e é colocada fora de comunhão, em disciplina, e depois ela se arrepende, às vezes, ela não consegue mais retomar do lugar onde ela parou, do lugar onde ela caiu. Por quê? Porque dependendo do pecado, ela criou consequências. Percebe? Então, você imagina um homem casado que tem uma relação com uma mulher fora do casamento. Claro, ele é colocado fora de comunhão, ele pecou, etc. E amanhã, a mulher aparece com um bebê na barriga. Isso vai acompanhar ele a vida inteira agora. Ainda que ele esteja arrependido, ainda que ele volte à comunhão, seja restaurado à comunhão, o bebê vai existir. O filho dele vai continuar existindo. Então, ele vai sofrer consequências. Pecado sempre traz consequências. Nós temos que entender isso. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net Baixe os livros e o aplicativo. Não viajante. E você pode fazer